Uma coisa que eu achei interessante, mano, eu acho que vai ter a data, tá? Eu tô em dúvida entre três coisas, que não vai ter a data, vai ser apenas o trailer, que vai ter a data de quando o jogo vai tá vindo, e também, que eu acho que é muito difícil de acontecer, que é a partir do trailer, quando terminar, o jogo já vai abrir. Então, eu não sei, véi, não sei, tem grande chance de ter a data de quando o jogo vai tá chegando, véi. Porque, pra quem não viu, o trailer do Pet Simulator X, tá certo? Teve a data da revelação de quando o jogo ia tá chegando, e não demorou muito. Tipo, teve o trailer, depois de três, quatro dias, o jogo abriu, tá ligado? Então, provavelmente, o Pet Simulator 99 vai ser na mesma pegada, véi. Mano, ui, a Big Games, beleza? Mano, calma aqui, a gente já tem bastante informação aqui, véi. Mano, olha como é o Pet Simulator 99, mano. Caraca, tá muito customizado, véi. Beleza, é claro, a gente já sabia, né, ia ter áreas. Olha esse shopping, mano. Caraca, no lobby, né, véi. Ué, vai ter algumas coisas ali, ó. Achei interessante, mano. Calma aí, ó. Bastante. Ah, as áreas são bem pequenininhas, né, véi. Olha, vai ter customização ali, o inventário. O shopping, ó. Vai tá, a pessoa pode tá comprando os eggs. Olha, muitos pets novos ali também. Vai ter missões. Oxe, a gente tem como conseguir o hoverboard de graça? Calma aí, mano. Tem porções, é claro. Vai ter baú também. Olha essa árvore, mano. Mano, tem missões, mano. Missões. Beleza, já no Pet Simulator X também já tinha. Ó, vai ter sistema de parkour, né, véi. Ah, interessante. Gostei, mano. Caraca, é muita informação, Dudu. Ah, olha só, mano. Nossa, eu entendi, véi. Tipo assim, o lobby vai ter todos os ovos, tá ligado? A gente não vai ter como ir em cada área pra comprar os ovos, não. Tipo, é no lobby, vai ter todos, tá ligado? Olha isso, mano. Tá muito top, véi. Tipo, ali é uma área de mar. Aí a gente, tipo, fica nadando, tá ligado? Na área. Cara, tá muito massa, mano. Mano, eu gostei, véi. Gostei desse tipo de customização. Até como customizar, tipo, vários pets de uma vez só, tá ligado? Tipo, ele fez ali um total de sei lá quantos pets formou um gold. Vai ter como pescar num pet simulato 99, mano. Vai ter como cavar, mano. Virou mini simulato, véi. Meu Deus, vai ter sistema de parkour também, mano. Caraca, que doideira. Mano, uma área VIP, né? Beleza, pra quem tem um VIP, tá muito bonito. Caraca, mano, é muita informação, doide. Eu não sabia que ia ter tanto isso de informação, véi. No trailer do Pet Simulator X, mano, foi apenas um trailer mesmo, mano. Esse daqui não, esse daqui tem a gameplay. Tá mostrando o jogo. Mano, olha o tanto de coisa que tem, véi. É, olha... Olha o tanto de ovo que dá pra comprar de uma vez só. Mano, tem Rouge já no jogo, véi. Já tem Rouge no jogo. Passeira, é muitas áreas novas, mano. Eita, minha escoita, tem ReB. Sistema de ReB, mano. É um sistema novo, mano. Não tem no Pet Simulator X, mano. Aí, ó, Pet Simulator 99. 1 de dezembro. Eu sabia que ia ter a data. 1 de dezembro de 2003 é quando o jogo vai estar chegando, mano. Eu já vou deixar o like aqui, ó. Muito da hora. Caraca, mano, é muita informação, véi. Sério, foi muita informação. Calma aí que eu vou voltar aqui porque foi muita informação, mano. Literalmente teve a gameplay, véi. Calma aí, calma aí. Tá, vamos lá. Vamos ver. Ó, primeira coisa. O lobby. Olha como o lobby vai ser. Aqui, ó, na esquerda vai ter uns sistemas ali que a gente vai ter como evoluir os nossos pets, né. Não sei o que dá pra ver ali. Não sei se é pra colocar o pet colorido. Mas tem alguma máquina ali, ó. Esse dragão já tá no Pet Simulator X, né. Normal. Vai ter aqui algumas áreas pra gente tá quebrando. Pelo que eu percebi, as áreas é bem pequenininhas, mano. Olha só o tamanho da área. Bem pequenininho. Mas, tipo, tem muita moeda, tá ligado? O cara tá quebrando. Beleza? Aí o cara vai pegando a moeda. Olha o sistema, mano. De como é o sistema de tá coletando a moeda. É bem customizado, mano. Bem diferente. E tá ali mostrando também, ó. Próxima área. 900 de dinheiro, tá vendo? Ele vai tá mostrando ali o progresso. Mostrando quando a gente vai poder já ir pra próxima área, mano. Muito da hora também. Aí, beleza. Você conseguiu já o dinheiro. Compra aí a segunda área, tá vendo? Olha a animação, velho. Comprando a segunda área. Muito top também. Muito massa. Mano, isso aqui que eu achei interessante. É, olha isso. É o shopping. Ah, beleza. Já tem o shopping do Pet Simulator X. Não. Aqui é todos os eggs. De todas as áreas. É pelo que eu entendi, né, velho. Aqui tem todos os eggs. Por exemplo, no Pet Simulator X. Conforme você vai avançando nas áreas, né, velho. Por exemplo, aí eu fui lá na área... Eu esqueci, velho, como é o nome das áreas do Pet Simulator X. Faz tanto tempo que eu não jogo. Mas, enfim. Eu... A pessoa vai pra próxima área. Aí tem os pets daquela área específica, né. Aqui no Pet Simulator 99, não. Aqui vai ter todos os eggs de todas as áreas. Só que os eggs só vai desbloquear conforme você vai avançando nas áreas, entendeu? Então, eu gostei muito desse sistema aqui, velho. Só assim tem como tá comprando vários eggs de uma vez só. Das áreas que você tá querendo tá comprando, entendeu? Ali na direita já dá pra ver uma recompensa que tem ali também, ó. Aqui um sistema de recompensa. Ó, aqui, ó. Já é bem interessante, ó. Tem como você tá clicando no Pet, né. Tem como você dar Rebi. Tem um Overboard. Tem um Presente ali, ó. Como vocês podem ver, tem um Dinheiro. Tem um Diamante. E tem a Casinha. Provavelmente a gente volta pro Lobby, né. Aqui na direita tem um Rank 1, tá vendo? Tem um sistema de Rank que a gente pode tá avançando. E tem aqui a Recompensa conforme a gente vai tá avançando nos Rank. É pelo que eu entendi, não é desta maneira, né. Isso aqui que eu achei interessante, mano. O que será que é isso daqui, ó. Tipo, deve ter algumas coisas no mapa que a pessoa pode tá coletando. Em cada área tem um sistema aí diferente, ó. Por exemplo, aqui tem como você tá equipando... Equipando Moripettes, mano. O que será que é isso? É um sistema de Coleiras, mano. Olha isso aqui, ó. Sistema de Coleiras. Equipar mais um. Equipar mais dois. Olha isso. Equipar 15 Moripettes. Será que é um sistema pra poder tá... Ah, será que é pra poder tá conseguindo equipar vários Moripettes de uma vez só, mano? Então vai ter como um sistema da gente conseguir de graça, né. E você vai precisar gastar muitos Robux. Gostei, é interessante. Tem um sistema aqui de inventário, ó. Onde tem umas porções ali. Tem os livros. Tem prêmio aqui, ó. Pra quem tem prêmio e tal. Gostei desse sistema aqui. Bem da hora. Olha isso, mano. Olha o tanto de Pet, mano. Aí tem aqui, tá vendo? Ó, level 1, level 2, level 3, ó. 5, 6, 7, 8. Aí vai avançando, tá vendo? 14, 15, 18. Então já dá pra ver que são mais de 20 áreas, mano. Com certeza é mais de 20 áreas. Porque só aqui, ó. Até aqui, nessa segunda fileira de Pet, já é 20. Já é 20 aí. 30, 40, 50, 60. Vai ter mais de 60 áreas, velho. O que a gente tá vendo aqui de total de Pets que tem, mano. Pets novos aqui também. Tem esse sistema aqui de livro. Que no caso são encantamentos, né. Que vai continuar. Já teve no Pet Simulator X, agora vai ter no 99. Esse sistema aqui, ó. De recompensas de rank. Isso aqui que eu gostei. Isso aqui eu gostei. Então aparentemente chegar no rank 9, a pessoa ganhou um overboard de graça. Mano, vai ter como conseguir um overboard de graça. Sistema de recompensas de rank. Nossa, mano. Bom. Muito bom. Gostei, velho. Isso aqui eu gostei. Olha as áreas novas aí. Tem o pre-grade de porções. Vai ter baús também. Mano, realmente é Pets equipados, mano. Pets equipados. Vai ter como equipar até 99 Pets, mano. E pra poder tá desbloqueando um lote de novo pet, é por diamante, velho. Por diamante, mano. Será que vai ser difícil conseguir diamante no jogo, mano? Tá com 7 mil diamantes já aqui, ó. Já comprou 2, 4. Vai comprar o quinto lote aqui já, ó. Interessante. Olha o tanto de Pets que ele tá equipado ali. Tem aqui uns livros também, ó. Próxima área. Tem como ele tá aí pra próxima área. Isso aqui que eu achei interessante. Vai ter um sistema de minigames no jogo, velho. Minigames no jogo. Então, a gente já viu ali que vai ter simplesmente parkour. Vai ter aqui uma área de explorar, né? Ó, vai ter uns minigames assim meio radical. Cara, que doideira, mano. Gostei, velho. Gostei bastante. Pets novos aí também. Parece... Ó, isso aqui eu achei sensacional. Isso aqui é inovador, tá? Isso aqui é inovador. Ele tá em uma área meio de Atlântica, né? Tipo, uma área de Atlântica. Então, ele não tá andando. Ele tá nadando, cara. Mano, que loucura, mano. Inovador. Gostei bastante, mano. Tem aqui o inventário, ó. Mais informações sobre o inventário. Então, vai ter algumas coisas bem novas. Tem umas bandeiras, umas porções aqui, ó. Tem uma bola pros cachorros. Uns ossos aqui, ó. Ainda não sei como é que funciona esse sistema aqui, não. Mas tem coisa nova aqui, ó, no jogo. Mano, é igual o simulador de abelhas, velho. Mano, é igual o simulador de abelhas. Num simulador de abelhas, tem alguns tipos de porções, né? Que a pessoa coloca nas suas plantações e você consegue tá farmando mais rápido. Conseguir destruir as suas plantações lá. Enfim, você já jogou o simulador de abelhas. Você já tá ligado como é que funciona. Véi, o Pet Simulator 99, esses tipos de equipamentos aqui no inventário, é isso. Vocês podem ver que tem aqui, ó, uma porção. Aí, ele clicou nessa porção e ele veio pra cá. Pra onde ele tá, tá vendo? Onde quebrou várias coisas, ó. Ele ganhou dinheiro aqui. Conforme ele vai tá quebrando os baús, vai tá coletando ali também, tá vendo? Quando chegar aqui, entre os barra 500 e vai acontecer alguma coisa. Tem as bandeiras aqui também, ó. Tipo, é igual o simulador de abelhas, mano. Gostei, velho. Gostei. Realmente bem diferente. Rank recompensa aqui também, mostrando mais informações. Caraca, mano. Olha isso, velho. Os peixes, tá ligado? Nadando. Esse lobby aí, velho. Cê é louco, tá muito top, mano. Olha o tanto de área que tem um atrás do outro, mano. Olha isso. Caraca, olha isso, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar o frame certo. Olha isso, mano. É muita área, velho. Tudo na direita, mano. Tudo um do lado do outro. Cara, é muita coisa. Então tem como a gente tá avançando pras outras áreas de uma vez só. Vai ter como abrir vários ovos de uma vez só. Por exemplo, aqui, ó. Ele comprou através com diamante pra poder conseguir abrir 5 ovos de uma vez só. Tá ligado? Aí, infelizmente, você consegue tá abrindo vários ovos de uma vez só, velho. Olha isso. 1, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mano, 11 de uma vez só. 11 ovos comprados de uma vez só, mano. Cara, é muita coisa, mano. Teve uma parte ali que ele mostrou. Ó, isso aqui também achei bem interessante. E como tá marcando. Quantos pets você pode tá dando gold, eu acho. É a força. Eu não sei muito bem. Ele equipou 20 ali e formou um gold novo. Dois novos gold. Olha isso. O tanto de área que tem, doido. É muita coisa. Vai ter como pescar, velho. No jogo, mano. Ah, então através da pesca, a gente consegue aqueles equipamentos pra poder tá usando. Igual do simulador de abrilha, né? Que tem no jogo aí do Roblox. Tem ali o fuse. Vai ter o sistema de fuse. Ainda vai continuar no jogo, né, velho? Fuse. Isso aqui eu achei interessante também, tá? Ó, vocês podem ver que ali na esquerda tem a nova moeda. Em cima do diamante. Então, através dessa área aqui, talvez a gente consiga essa moeda nova aí. Isso aqui eu gostei porque é igual o Mening Simulator. Um simulador que já tem no Roblox. Eu gostei muito. E é um dos jogos que eu mais curto, velho, no Roblox. Um dos primeiros também simuladores que eu já joguei. Então, eu gostei bastante. O sistema aí de simulação de mineração, né? Ó, tem os parkour também. Não sei como é que vai funcionar esse sistema de parkour, mas eu tô bem curioso pra saber. Vai ter uma área VIP aqui, né? Só pra quem é VIP. Aí, ó. Tipo, baú ali VIP e tal. Muito bonito. Muito da hora. Olha o tanto de coisas, mano. Que dá pra poder tá usando, velho. Vários tipos de bandeira diferentes. Tem bombas aqui, ó. Nossa, mano. É muita coisa, velho. O inventário do Preston como já tá aqui, velho. Doideira. Uma área aqui, ó. De neve. Vai ter uma área de vulcão. Ó, vários livros de encantamento. Bem da hora. Olha o tanto de pets equipados que dá pra o cara conseguir tá equipando, cara. Meu irmão, isso aqui vai ser muito apelão, velho. Vai ser muito apelão, velho. O jogo vai ficar muito inflamado, velho. Muito rápido, mano. É muito pet equipado. Muitos ovos que a pessoa vai conseguir comprar de uma vez só. Não sei porque o Preston fez isso, não. É bom e ruim ao mesmo tempo, né, velho. O cara comprou, simplesmente... Deixa eu ver se eu pego o frame certo. Setenta. Setenta ovos de uma vez só. Mano, é muita coisa, mano. Tu é doido. Vai ter sistema de trade, né. Então, isso vai continuar no jogo. Vai ter sistema de trade. Aqui uma área de trade também, né. Tudo igual ao Pet Simulator X, só com a cara do Pet Simulator 99, né. Olha o tanto de áreas. Vai ter sistema de rebia que isso eu achei bem interessante. Como é que vai funcionar esse sistema de rebia. Será que conforme a gente dá rebia, a gente ganha recompensas melhores. A gente fica muito mais forte. Gostei. Bem interessante, mano. 1 de dezembro vai estar chegando aí. E esse trailer eu gostei muito, mano. Teve muita informação. Realmente muita coisa, velho. Muita informação do jogo, né. Do Pet Simulator 99, mano. Que doideira, velho. E aí, mano. O que que tu achou, velho? Tu vai jogar esse Pet Simulator 99, velho, mano? Achou da hora? Achou, pai. Será que vai falir rápido? Ninguém sabe, né, mano. Porque teve algumas coisas ali que eu achei bem positivo e negativo ao mesmo tempo. Porque poder conseguir equipar 99 pets e conseguir estar comprando, tipo, 70 egg de uma vez só. É doideira. E isso realmente é doideira, mano. Eu achei bem da hora. Tá bem customizado. E vamos ver, né. Como é que esse jogo vai ser. 1 de dezembro ele vai estar chegando aí, velho.